Nesta aula vamos explorar a evolução das tecnologias na indústria do petróleo e como elas estão mudando a forma como o petróleo é explorado, produzido e refinado. Em relação à exploração, a técnica sísmica permitiu que as empresas de petróleo detectassem reservas de petróleo no subsolo com a maior precisão e eficiência. Além disso, a exploração offshore em águas profundas é possível graças à tecnologia da perfuração submarina. Em relação à produção, a tecnologia de perfuração direcional permite que as empresas de petróleo atinjam reservas que não poderiam ser alcançadas anteriormente. A utilização de robôs e sensores para monitorar a produção em tempo real também tem sido uma grande evolução na indústria. Em relação ao refino, as tecnologias de refino avançadas permitem que as empresas de petróleo produzam produtos refinados mais limpos e eficientes, reduzindo o impacto ambiental. A tecnologia de coqueamento atrasado, por exemplo, permite que as refinarias produzam mais gasolina de alta qualidade a partir do petróleo bruto. E o resumo é que a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na evolução da indústria do petróleo, tornando-a mais eficiente e reduzindo seu impacto ambiental. À medida que a tecnologia continua avançando, podemos esperar ver ainda mais mudanças na forma como o petróleo é explorado, produzido e refinado. É importante que as empresas de petróleo continuem a investir em tecnologias sustentáveis para garantir que o petróleo continue sendo uma fonte de energia viável no futuro. Assim como em todos os capítulos, peguem o seu PDF, o seu livro digital e deem uma olhada nas nossas recomendações sobre filmes e documentários e você vai encontrar um filme bem bacana. Eu acredito que tenha sido produzido pela National Geographic, onde vai te deixar por dentro. Vai te dar mais um embasamento sobre o assunto. Tá ok? Obrigado por chegar até aqui e vamos seguir adiante. Obrigado. Obrigado.